É com muito orgulho que eu anuncio que o vencedor das prévias do MBL com 56,13% dos votos é o deputado Kim Cautaguiri! Eu sou São Paulino e, nos anos 90, o slogan do São Paulo é torcer pro São Paulo é uma grande moleza. É o slogan do São Paulo nos anos 90. E eu posso dizer que perder pro Kim Cautaguiri é uma grande moleza, cara. É uma delícia perder pra você. É uma delícia, eu tenho certeza que São Paulo está completamente bem servida nessa eleição. Eu tenho certeza, certeza absoluta. E pra encerrar, que eu perguntei pro Kim quanto tempo ia durar o discurso dele, ele falou Ah, são 10 minutos. Falei, pô, você não sabe nem se vai ganhar, já tá com um discurso longo. Calma aí, pô, que que é isso? E dizer que entre Guto e Kim, galera, 100 vezes o MBL. Entre Guto e Kim, mil vezes o MBL. Entre Guto e Kim, um milhão de vezes o MBL. Entre Guto e Kim, 10 milhões de vezes São Paulo. Vão pra cima, que a batalha só tá começando. O papel do Kim, que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, que é o cara que, volta a falar, quando eu encontrei ele em 2014, pela primeira vez, eu via... É um garoto estranho, mas me parece ser inteligente. É um garoto que quando fundamos juntos o MBL, ele subiu em cima de um caminhão de som, acho que 18 anos. E eu falei, tá, pega o microfone e fala qualquer coisa aí, porque eu vou arrumar briga com o pessoal do outro caminhão de som, o Kim talvez vai lembrar dessa história. Porque tinha outro caminhão de som tentando fazer uma intervenção militar lá, e eu falei, pô, vamos tirar esses caras daqui. E eu falei, vou dar pra um garoto de 18 anos o microfone com uma multidão, eu acho que vai dar certo. E deu. Assim como uma vez precisávamos dar uma entrevista, havia um jornalista à época do Terra, não estava exatamente muito feliz com a ideia de um tal de Movimento Brasil Livre que surgia. Falei, vamos soltar esse cara aí de 18 anos pra conversar com o cara, foi super bem. Vamos colocar ele em sabatinas com a imprensa, foi super bem. Vamos colocar ele pra discutir a questão jurídica do pedido de impeachment. O Kim, ele encarna uma coisa que é sensacional, que é a ideia do menino prodígio, e talvez o fato de ser japonês realmente ajuda muito nesse estereótipo, os movimentos amarelos presentes, por favor, entendo que isso é uma questão elogiosa, não estou botando pressão em vocês. O fato é, é um rapaz que sempre foi especial, é um rapaz que sempre foi inteligente, mas a inteligência, que é uma coisa que eu sei que muitos de vocês admiram nele, nunca foi a principal característica do Kim. A gente canta no jingle do Arthur, que o Arthur é um cara corajoso, mas a coragem do Kim ela sempre foi impressionante. O Kim sempre se dispôs a estar nas posições mais difíceis e por vezes solitárias em nome daquilo que ele acredita. O Kim, diferente de todos nós, a gente já elegeu vereadores, já elegeu deputados estaduais, mas eles estavam em São Paulo, no final do dia a gente se encontrava, a gente joga futebol junto, a gente dá risada junto. O Kim, tirando os amigos do gabinete dele, o time dele, que trabalha demais, o Kim no final está sozinho quando tem um problema. E o Kim segura um está sozinho. E eu acho que a ideia de solidão do Kim Kataguiri, que a gente tanto fala, que a ideia de, pô, cadê os deputados de oposição? Cadê a maior oposição de todas? Nunca tem. No final a gente tem que saber que a gente vai contar com um japa, que de um jeito ou de outro vai vir com requerimento, vai vir com discurso, vai tirar uns votos ali da cartola e resolve. É um cara, que eu volto a falar, está com 27 anos agora, aprovou oito projetos de lei no primeiro mandato dele. Isso é um absurdo. Isso não é normal. Isso não deveria ser tratado como uma coisa normal. Porque é bizarro. Num primeiro mandato, um cara aprovar oito projetos de lei, quase cem relatórios, isso é doentio. Este cara, eu diria que ele precisava se tratar, mas não, cara. Ele está fazendo valer o trabalho dele, cara. E é compulsivo. É compulsivo a ponto, às vezes, de eu não saber se, pô, será que o Kim ainda é meu amigo? Porque ele está tão isolado lá. Nós precisamos tirar o Kim da solidão de Brasília para a multidão de São Paulo. Para ser o líder que ele sempre foi e para tornar São Paulo a cidade de primeiro mundo que ela nasceu para ser. Esse é o nosso líder e esse é o cara que vai tocar essa revolução. Com vocês, Kim Kataguiri, pô! Há várias pessoas que fazem com que esse movimento aconteça e que esse movimento vale a pena. Porque quando a gente fundou o Movimento Brasil Livre, além, claro, de ter um projeto de país, além, claro, de ser um time, de serem amigos, a gente... parece uma anedota meio falsa, mas é verdade. A gente olhou um para o outro e falou, olha, precisa ser divertido também. Bem, e eu acho que talvez eu seja uma dessas pessoas que tenha perdido um pouco dessa diversão, mas eu estou disposto a, nessa batalha, nessa guerra e saber que cada um de vocês está ao meu lado, a voltar a viver um pouco, a voltar a me divertir um pouco, fazendo o que o Renan colocou que é a missão de cada um de nós. Eu já tive, assim como vocês viram no documentário já, há mais de 90 anos, São Paulo luta contra os abusos do governo federal, do governo central. E eu, desde 2014, na cidade de São Paulo, lutei junto com cada um de vocês contra o governo mais corrupto da história desse país. lutei para barrar a PEC da impunidade com voto de petista e de bolsonarista, votei para barrar a PEC da vingança com voto de petista e de bolsonarista, votei para barrar o PL da censura, votei para aprovar mais de 60 relatórios que o Renan sempre chamou de 100 ou de mil, que impediu que 170 bilhões de reais dos nossos bolsos fossem para aumento de salário da elite do funcionalismo público em Brasília, mas chega da gente só reagir, chega da gente só se defender. São Paulo precisa de alguém que vai para cima. Não é possível, às vezes eu me sinto esquisito de ver o absurdo que a gente vive hoje de um sujeito que acorda às quatro da manhã para vender verdura e precisa suplicar para a prefeitura para colocar um banheiro químico, do sujeito que paga uma tonelada de imposto para ter um comércio e na frente do comércio dele tem uma cratera no asfalto e está tudo bem, está tudo normal e ninguém faz absolutamente nada. E a prioridade da prefeitura é gastar 10 milhões de reais em virada cultural no metaverso, só no metaverso mesmo para essa prefeitura dar certo. A gente precisa de gente com fibra moral para enfrentar aqueles que estão no poder hoje, para enfrentar as máfias que todos nós sabemos que estão no poder hoje. A gente precisa começar a se indignar mais uma vez a cada pequena coisa que a gente vê na cidade que não é aceitável a gente ter na nossa cidade, não é aceitável ter contrato de lixo que não é fechado com 30 bilhões de reais em caixa, não é aceitável no centro da cidade de São Paulo a gente viver um apocalipse a céu aberto, com a polícia do lado, com um prefeito que tem medo de tomar processo e não faz internação compulsória e não coloca a ronda ostensiva. A gente precisa de alguém que esteja disposto a receber processo, e eu já disse isso no debate com o Guto, nem que seja para o resto da vida dele, mas que receba um processo para fazer com que o problema do centro de São Paulo, da Cracolândia, seja resolvido. A gente precisa de alguém não só que fique com um planinho de metas, tem metas muito lindas, muito bonitas da prefeitura. Tem uma meta, por exemplo, a meta 85, ela acabou de ser colocada, combater a Cracolândia. A eleição foi ontem? O sujeito assumiu hoje? É absolutamente inaceitável que a gente tenha na prefeitura 30 bilhões de reais em caixa e 50 mil pessoas morrendo, morando na rua, passando frio. É inaceitável que um sujeito não consiga ir para o abrigo da prefeitura, porque o abrigo da prefeitura não leva ele levar o cachorro dele. O sujeito já perdeu tudo na vida dele, a prefeitura ainda vai obrigar ele a abandonar o cachorro dele. É absolutamente inaceitável. E a gente precisa de alguém com peito e com vontade política de fazer isso. Não é só uma questão de proposta de política pública, porque se for para debater na proposta da política pública, eu faço questão de debater com cada um deles na proposta da política pública que cada um deles quiser. Mas não é só isso. É vontade política e é coragem. É senso de missão e de história que esses caras aqui atrás tiveram. Porque se for para fazer como Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo e morrer jovem para viver sempre, a gente vai fazer. E vai fazer para ser a melhor pré-candidatura que essa cidade já viu. Obrigado, gente. Em Cataguiri será o nome que o MBL vai apresentar o União Brasil para se candidatar à prefeitura de São Paulo no próximo ano. O parlamentar disputava as prévias do movimento com o deputado estadual Guto Zacarias, também do União Brasil. Embora a decisão final seja do próprio partido, o partido da base do prefeito Ricardo Nunes, que disputará a eleição em 2024, integrantes do MBL alegam que ainda há tempo de tentar convencer o partido a apoiar uma candidatura própria. O Kim chegou a falar sobre essa história envolvendo a prefeitura de São Paulo e a gente separou um trecho para você acompanhar. Nós vamos disputar a candidatura pelo União na convenção municipal. Nós temos já um articulador político, o deputado estadual Saraiva, também filiado à União, que tem arregimentado deputados estaduais e eu tenho conversado com deputados estaduais e também com vereadores da União para a gente conseguir vencer isso nas convenções municipais. Agora, a impressão que fica para mim é que cada vez mais esse apoio ao Nunes se enfraquece pela percepção de setores do partido de que o prefeito não é viável para a reeleição.